Quando você for procurar um médico, é importante que você procure um médico que seja psiquiatra ou neurologista especialista no transtorno. E isso é essencial. Neurologista. Neurologista ou psiquiatra. Se você já tem suspeita de ter comorbidade, ou seja, se você suspeita que você já está ali numa depressão, que você já está com a ansiedade meio fora do controle, talvez o psiquiatra seja até mais recomendável do que o neurologista em si. Porque aí tem outras coisas para tratar e quase sempre é assim. A pessoa quando vai buscar ajuda para o TDAH, ela já está com... Meu, adulto com TDAH, que nunca se tratou e não tem ansiedade generalizada, ou depressão, ou as duas coisas, é que nem unicórnio. Eu nunca vi. É lógico, também as pessoas que chegam até mim são as pessoas que já se encontram numa situação. Então, o filtro que eu tenho são dessas pessoas.